Fala, mans e minas do Mineirão! Deu a louca no Cruzeiro! O Cruzeiro decidiu cancelar a eleição de 2020 e resolveu apostar num youtuber de mais de 80 mil inscritos. Para o treinador, o Álvaro continuou com Enderson Moreira. E aí, esse aí, esse careca aí, para quem não sabe, é meu supervisor. Ele vai estar comandando o bagulho. É porque eu não apareço na toca da raposa, hein? Aí ele aparece lá por mim, né? Eu não quero pegar a Coronavírus, não. Esse time já cansou de ficar na divisão inferior. Quero que você faça o que for preciso para levar ao Campeonato Brasileiro Série A. Como assim, mano? O Cruzeiro caiu foi ano passado, velho. Na verdade, acho que podemos ir para a divisão superior, sendo campeões deste ano. Com certeza. Gostei do seu jeito de pensar. Não tem nada de errado em ser pouco ambicioso. Pessoal que já está curtindo aí, já deixa o seu like para apoiar a série, velho. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Parabéns por ter se tornado técnico. Qual é o seu plano de time? Você vai introduzir seu sistema de jogo lá no início? Ou... Isso aí é bem difícil, velho. Acho que... Tenho minhas próprias ideias. Precisamos encontrar um equilíbrio. Depende dos jogadores. Isso aí é bastante complicado. É uma grande honra receber uma oportunidade tão grande. Preciso agradecer a todos que fizeram isso acontecer. Minha filosofia é que precisamos manter o equilíbrio. Quero continuar usando o que funciona. E aplicar meu estilo aonde eu achar que seja melhor. Muito bem. Vamos que vamos. Tomara que dê tudo certo que a gente consiga subir de divisão. Quem sabe papar logo no início um título de Copa do Brasil. Qual estilo de futebol você pretende jogar nessa temporada? Quero ver um futebol limpo e justo. Quero dar um show. Quero ver o time jogar com raça. Com certeza, né? Quero ver o time jogar com raça. Intensidade é uma palavra-chave para mim. Atacando ou defendendo, precisamos estar prontos para jogar com raça, com coração. A precisão e a técnica são importantes. É essencial lembrar que o futebol é um esporte de contato. É uma batalha. E não tem espaço para jogadores que não estejam preparados para darem tudo de si em campo. Finalizada a coletiva de apresentação do Anderson Moreira. Finalmente, né? Porque a apresentação dele na vida real foi via internet, né? Não teve nem nada presencial devido a essa pandemia aí que tá parando todo mundo. Mas finalmente acabou e vamos retornar ao futebol. Aí no menu tem algumas partes da coletiva, algumas partes importantes. Aí você vê a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Todos os times que vamos enfrentar neste ano. Vai ser uma temporada muito difícil, mas eu espero que eu consiga a classificação com certa vantagem, né? Aí vocês veem o plano de jogo do Cruzeiro. Tá pra nós muito baixo o nível dos jogadores. Não é aquela coisa, né? Porque a maioria dos jogadores também é de base. E vamos tentar reforçar. Lembrando a todos que quiser mandar algum jogador pra negociar. Jogador favorito. Que o Cruzeiro tentou negociar há anos. Manda nos comentários que eu vou fazer o máximo pra trazer aqui pro Cruzeiro. Aí no momento vocês vêem a fase dos jogadores. Os jogadores basicamente quase perfeitos jogadores. Você tá doido, velho? Dá pra fazer algo muito top aqui nessa Master League. Essas opções de treino também, né? Como cada jogador tem uma opção de treino pra melhorar a sua habilidade. Muito fera, né, pessoal? Quem tá curtindo a Master League já deixa a sua curtida. Vamos tentar bater uma meta de 200 likes pra um próximo dia eu trazer mais um episódio de Master League. E assim como mais um jogo. Nesse momento eu vou só mostrar como é que funciona a Master League. Não sei se a maioria conhece. Mas é muito de boa. Tem a parte de plano de jogo, negociação. Agora eu tô mostrando a parte da base. Que é uns malucos muito podres. Mas quem sabe, né, velho? Tem malucos do Paraguai, do Peru. Muitos países loucos. Aí tem... Editar jogador. Que eu acredito que a maioria esteja com o número correto, né? Da vida real. Esse é o calendário. O primeiro jogo nosso será contra o Goiás. Pela Copa do Brasil. Lá no estádio do Goiás. Meus jogadores favoritos. Vou escolher o goleiro Fábio, com certeza. O Kaká, que é uma grande promessa do clube. O Maurício. O Marcelo Moreno, recém-chegado no clube. Recém-chegado por nenhuma, né? Na verdade. E eu acredito que seja isso mesmo. Até vou colocar o Robertson aqui. Mentira. Não dá, não, né, velho? Agora vendo a classificação de todos os times. Se não me engano, o Cruzeiro está de 100 para cima. Então a situação está muito complicada, sim. Não sei nem falar o número para falar a verdade. Esse é o nosso time. Vamos organizar por posição e já colocar alguns jogadores na janela de transferências. Vou colocar o Robertson. Vou colocar também o Robinho, que o Cabral só não saiu porque ele estava machucado. Vou colocar também o Ariel Cabral, que, pelo amor de Deus, não dá mais. Vou colocar o Edilson, né? O Edilson Catuaba. E tentar fazer um dinheiro para o clube, o que precisa, né, velho? Orçamento de transferência está apenas em 29 milhões. Ou seja, dá para contratar poucas peças para o nosso elenco. E reforçar porque nós vamos precisar. Porque só com a base não dá. Vou focar muito na base nesse ano. Mas, tipo, tem que chegar reforços aí principalmente para a lateral esquerda. Para a zaga, para jogar com o Léo, com o Kaká quando não der para algum, né? E principalmente um reforço para a lateral direita, né? Porque Edilson não dá, velho. Na moral, velho. Aí eu ordenei por valor de mercado. O pessoal que vale mais dinheiro. Ou seja, dá para vender por uma grande quantidade de dinheiro. E possivelmente reforçar o elenco em breve. E continuo colocando mais jogadores abertos a transferências. Dá para ver que o Jonathan Robert, o valor do mercado dele, é maior do que a gente tem no total, né? Ou seja, se a gente já vendeu o Jonathan Robert, só ele já vai fazer uma puta diferença. E pessoal, acho que eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar sua curtida. Comentar o que mais gostou. Comentar também jogadores. O que eu devo fazer nessa Master League é contratar certa pessoa, certo jogador. E eu acho que é só isso mesmo. Valeu, falou.